Olá pessoal galera Julián Toniolo aqui nesse vídeo de hoje eu vou fazer o segundo unboxing aqui do meu canal vocês já viram o primeiro aí que foi a faca do meu amigo William Bertolucci e dessa vez tenho mais novidade aqui para vocês eu vou falar sobre esse presentão que eu recebi daqui a pouquinho bom antes de começar esse unboxing aqui eu queria desde já agradecer o Luiz Henrique Contin do canal aqui no YouTube Brasil de Barraca foi ele que me mandou esse presente e a gente vai descobrir agora o que é que ele mandou aqui para mim nessa caixa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, aqui dentro veio essa embalagem aqui com essas peças de metal, são seis pecinhas de metal que lembram, tem o formato aí de um garfo e uma colher e estão aqui dentro desse saquinho de juta, parece. Vamos abrir e vamos ver o que tem aqui dentro. Rapaz, olha pra isso. Olha só. Caramba. Aqui dentro mais duas daquelas peças e essas placas aqui. Galera, tá aqui o produto então. Então são dois fugareiros muito maneiros, com grelha e com espaço aqui pra poder botar uma vasilha, uma panela aqui em cima. Vou virar aqui pra vocês terem uma ideia. As peças são lindas, são de aço inox, parece. Vem também, eu tinha achado que realmente isso aqui parece um garfo e uma colher, é porque é um garfo e uma colher mesmo. Eu achei que não era não, mas eu me enganei. Então é muito maneiro, curti pra caramba. Vou mostrar mais um geral aqui dos produtos, pra vocês verem de pertinho como é que é. As peças são de encaixar, é bem fácil encaixar na verdade. Tem espaço pra você abastecer e alimentar aqui com a lenha, né? Aliás, pra ventilar, se alimenta aqui com a lenha. Bastante aleijado. Mesma coisa com esse aqui também, ó. Se alimenta aqui com a lenha e prepara suas refeições mateiras aí nesses dois fugareiros muito maneiros. Eu vou falar pra vocês a verdade, é o mais bonito que eu já vi até hoje. Bem resistente também, como falei, peça de aço inox de altíssima qualidade. Então é isso aí, gente. Esse aí foi o nosso unboxing de hoje. Quero agradecer mais uma vez o Luiz Henrique Contín. Cara, brigadão demais. Curti pra caramba seus produtos. Você tá de parabéns. Excelente qualidade. E pode ter certeza que em breve vocês vão me ver aí no mato utilizando e preparando minhas refeições aí com esses fugareiros. Da hora. Curti demais, galera. Pessoal, aproveita aí desde já pra poder dar uma checada no canal do Luiz Henrique Contín Brasil de Barraca aqui no YouTube. Bom, se vocês curtiram esse vídeo, por gentileza, clique aí embaixo no botão de gostei. Se inscreva no nosso canal. E sigam a gente também nas outras redes sociais como o Facebook, o Instagram. Pra vocês continuarem dando uma força aqui pro nosso trabalho. Esse aqui foi o Juliano Torrioli. A gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho